Vamo rezar o Pai Nosso. Vamo rezar o Pai Nosso. Vamo rezar o Pai Nosso. E aí, na hora do Pão Nosso de cada dia nos dá. Hoje ele voltou pro início e foi um negócio... Ficurou mais, mas pão dentizada, velho. E o pior de tudo, quando foi no final da semana, ele falou, gente, vamos rezar hoje, mas dessa vez não vamos errar o Pai Nelson. E aí, moral da história, pra finalizar essa resenha, a gente, todo mundo ficou quieto e ele deixou ele rezar o Pai Nosso certinho, ele rezou tudo certinho e a gente depois aplaudiu ele porque ele bateu o Pai Nosso, ou rezou o Pai Nosso certinho. Era contrazão a polinha, né? Bateu o quê? Ele bateu o Pai Nosso. Que situação! O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Não entendi. Tira do ar. Eu queria aproveitar... Você falou em Pai Nelson. Mandar um abraço pra alguns ouvintes e telexificadores que estão aqui nos ouvindo e assistindo. Um abraço pra nosso amigo Elton Guedes, vereador aqui na cidade, amigão, brother. Um abraço pra Luca de Curi também, que tá ouvindo a gente, assistindo também. Irmã da nossa amiga Fema. e também pra Nando Malteis, Fernando Malteis, meu primo. E aí, meu Deus! Que maravilha, meu sobrinho, gente. Meu sobrinho também. Maria e Jorge, que estão ouvindo a gente. Um beijo que te chamam, meu Deus. Laurinha, como é a Maria? Laurinha já estão... Laurona, né? Laurona, né? Nando é seu sobrinho, né? Ainda, imagine. Que situação. A culpa dele, a culpa dele, que ele tava na casa. A culpa dele, que ele tava na casa. A culpa dele, que eu tô com muita saudade, inclusive. Meu primo é um beijo. Você sabe quem tá morando aqui na Zaré, né? Eu sei. Se duro, eu vou ficar até segunda-feira. Vamos aproveitar aqui o espaço aqui. Eu sei que nosso amigo André Espinho não está escutando o programa. Meu querido, vamos mudar esse programa de sábado pra sexta. Ao invés de colocar de 10 às 12 da manhã, coloca sexta-feira, de 10 da noite, é meia-noite, entendeu? E a gente já faz o programa sexta. Porque aí cês já vão emendar, já vão segurar o sábado, né? Exatamente. Na verdade, cês tão querendo um novo quadro, né? E depois emenda... Que rola sexta-feira, cês já tão aqui de manhã com os sábados. Eu já entro com o seu pai, já com o Rô Espínola apresentando no cu da madruga. Esse programa tem que sair. Tem que sair, pô. André Espinho, ela falou o seguinte, esse rapaz é um nome massa, mas como é que eu vou botar a chamada diária com esse nome? No cu da madruga? Eu posso botar no CU da madruga? Ou no Poga da madruga? No Poga da madruga. No Poga da madruga. Fala em Poga, novela Império, ontem acabou, né? E aí eu tava assistindo a novela e tem... Seu noveleiro é... Eu gosto de novela pra caramba, não vou mentir pra você, velho. Aí, tipo assim, na novela tem um cara que... Ele era casado com uma mulher, né? Depois ele descobriu que ele era gay e tal. Não, na verdade ele era casado com uma mulher e tinha relação, né? Com um cara, enfim. E aí o nome do cara, ele falou de Poga, o nome do cara é Claudio Bogari. Será que botaram o nome dele fazendo referência aí? E ele dá o Bogari também. Claro, pô. Aí eu digo... Será que alguém pensou nisso, velho? Claudio Bogari, velho. Alô, Magari. Aí já vai puxando um assunto e chama o outro Magari próprio. Aproveitando... Fui sejo. Fui sejo. Eu queria mandar um abraço também. Eu falei, não é nem lembrei disso, hein? Que o nome disso! Bahrol deu rir, oşallah col物 é, Bahrol! Você lembrou eu de alguma coisa aí? Bahrol lembrou de alguma coisa. Você lembrou de alguma coisa aí! Quando falar de Magari, você riu! É, é, vou fazer o melhor! Ai ai ai... Foi muito engraçado! Queria mandar um abraço também Pra alguns amigos que estão assistindo O nosso programa Wilton Barreto, Rebeca Pereira A psicóloga e amiga também Graziella Domini, irmã de Mestre dos Magos Cadê Mestre dos Magos, rapaz? Ele vai levar falta Levou falta semana passada Ele tá ouvindo a gente, com certeza Você falou antes, deixa eu mandar uma abração aqui Pra, não sei se é a mesma, Rebeca Rebeca, que é apelida, é Beca Tá assistindo, ela botou aqui, amigo, tô assistindo Manda beijo pra sua amiga, um beijo pra você Rebeca, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência E quem tá ouvindo a gente lá em Salvador Não tá assistindo, tá no rádio, ouvindo lá na 100,7 É meu parceiro Neymar Dureira Já é ouvinte, né, top Já fiel do programa Neymar Dureira, um abraço pra você Anderson Madureira também, que já tá no Uruguai Neymar Dureira, né, tá na Massaranduba Você já gosta de Madureira, Massaranduba É, eu gosto de Madeira Não sou cupim, mano Não sou cupim Madeira é boa Madureira é boa, eu gosto de pau-brasil, velho Madureira é madeira, eu não sabia não É, Madureira Madureira é madeira Vocês são bons entendedores de madeira Não, velho E aproveitando assim, já que tá mandando alô Mandar o alô pro nosso amigo que está Fora do país Tá com certeza escutando nosso programa agora Paulo Corrêa Paulo Bolacha, que tá em Orlando Nos Estados Unidos Não perde nenhum programa do meio-dia com você, Isaac Acompanha todos e não perde nenhum sabador Paulão, um grande abraço, meu querido Saudades, viu? Assim que ele estiver aqui no nosso país, no Brasil Vou convidar ele pra trazer aqui também Com certeza Ele é comunicador, trabalhando na área de comunicação também Ele é jornalista, ele é apresentador Trazer um pouquinho da experiência dele pra gente Velho, fala